Senhor presidente, como presidente da Comissão de Educação, eu venho fazer um apelo ao relator, senador Marcos Duval, sobre as emendas de comissão que foram apresentadas e que foram aprovadas na Câmara dos Deputados. Uma delas diz respeito ao empenho de recursos próprios de instituições de ensino federais. Não é justo que o governo possa contingenciar o recurso que a própria universidade gerou para si mesma, seja via patente, seja via serviços prestados à sociedade, como se do Ministério da Educação fossem, porque não são. E acho que é mais do que justo que haja esse incentivo para que as próprias universidades fiquem com o recurso dos quais elas mesmas geraram e não tem a limitação de empenho. Por isso, eu peço à vossa excelência que acolha essa emenda que é a 5005004 da Comissão de Educação. Outra emenda que vem chamar a atenção de vossa excelência, senador Marcos Duval, é sobre o mínimo de investimento no chamado custo aluno qualidade inicial. Nós temos uma meta no Plano Nacional de Educação e essa meta, infelizmente, não vem sendo cumprida há alguns anos. E nós queremos basicamente que o mínimo seja garantido para que cada aluno tenha a possibilidade de estudar de maneira digna na sala de aula com os recursos que devem ser destinados para cada um desses alunos. Estou passando rapidamente pelas emendas porque são muitas delas e muito importantes. Para além disso, uma outra emenda que prevê que os recursos discricionários para educação sejam equivalentes àqueles de 2019, que é aqueles antes dos cortes de 2020, 2021 e agora, mais recentemente, 2022, corrigidos pela inflação, que é o que prevê a lei do teto de gastos e que isso seja positivado para que haja um investimento mínimo, salvo engano, de RP2, de despesas discricionárias para a educação. Hoje, a educação sofre com cortes que comprometem mesmo o pagamento de despesas que não são consideradas obrigatórias, mas que na prática são obrigatórias, como conta de água, conta de luz e etc. E isso compromete o funcionamento dessas próprias instituições. Para além disso, eu vi que Vossa Excelência acatou um pedido, salvo engano, da Comissão de Ciência e Tecnologia, que as despesas, aqui o inciso 24, que as despesas vinculadas à função Ciência, Tecnologia e Inovação não possam ser contingenciadas no âmbito do Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu gostaria que esse mesmo tratamento que foi dado para a Ciência e Tecnologia seja dado também para a educação, que também foi objeto de uma emenda apresentada e aprovada pela Comissão de Educação, senador. Que as despesas com função em educação não possam ser contingenciadas no ano que vem, porque se o governo manda o orçamento prevendo o investimento em educação, se o Congresso aprova o orçamento prevendo o investimento em educação, esse orçamento precisa ser cumprido. E, infelizmente, o governo inventou algo que não tem previsão na legislação, que é o bloqueio para cumprir teto, porque o que existe é o contingenciamento para cumprir a LRF. O governo inventou agora, pela primeira vez, um bloqueio para cumprir o teto, que não existe. Por isso, eu faço um apelo à Vossa Excelência que esses pleitos da educação brasileira sejam atendidos para o ano que vem, que a gente consiga recuperar esses prejuízos, como triplicar a evasão escolar, 40% de analfabetismo infantil e recuperar essas gerações que hoje estão perdidas. Obrigado, senador. Obrigado, presidente e deputado Celso Sabino. Senhor presidente, senhores deputados, senhor relator, primeiro, agradeço ter acatado as emendas em relação ao recurso das universidades, os recursos próprios das universidades federais, as emendas também de metas para o desenvolvimento da educação básica, desenvolvimento da educação profissionalizante e também as reformas para as instituições de ensino federais. Senhor presidente, a primeira emenda que venham defender aqui, o primeiro destaque é o destaque de número 28, que basicamente determina que seja cumprido o custo aluno qualidade, que o investimento para cada aluno seja o investimento mínimo necessário para que ele desenvolva as suas capacidades. Esse valor deveria ter sido pago, deveria estar previsto no orçamento desde 2016, segundo o Plano Nacional de Educação, e nunca foi previsto, e nunca foi reservado esse devido orçamento para cada aluno desenvolver as suas capacidades de acordo com o previsto no Plano Nacional de Educação. Por isso, o apelo para que o relator, ainda em tempo, acolha a emenda que prevê investimento mínimo por aluno. Outra emenda que foi objeto do destaque de número 29, é a emenda que prevê que o investimento em educação, ele vai ser no mínimo aquele de 2019, corrigido pela inflação, de acordo com o inciso segundo, parágrafo primeiro do artigo 107 do ato das disposições constitucionais transitórias. De 2019 para cá, a gente teve cortes substanciais na educação brasileira, e esses cortes causaram um prejuízo imenso para os nossos alunos, tanto na educação básica como na educação infantil, também no ensino profissionalizante, no ensino superior e no ensino médio integral, que também foi prejudicada a sua implementação, senhor relator, devido a esses cortes desde 2019. Então, o que a gente prevê aqui é a obrigatoriedade de que o governo invista aquilo que investiu em 2019, antes dos cortes, corrigido pela inflação, que é o mínimo necessário para que as nossas instituições continuem funcionando e que a gente consiga ampliar o acesso à educação no nosso país e a qualidade também da educação, na ponta, como a gente sabe, a educação básica no nosso país é subfinanciada. Você tem escolas de chão batido, você tem escolas que não têm saneamento básico, você tem escolas que aluno do primeiro, do segundo, do terceiro ano precisam estar na mesma sala e é esse aluno que a gente está buscando proteger com essa emenda à lei de diretrizes orçamentárias. Outra emenda, e essa é muito mais simples, senhor relator, não implica nenhum tipo de gasto, não implica nenhum tipo de despesa e, por isso, acredito que poderia ser facilmente acatada por vossa excelência, é a emenda que prevê que sempre que o governo, no momento que o governo for elaborar o projeto de lei orçamentária de 2023, haja um anexo com o demonstrativo dos investimentos públicos na educação, discriminado pelos valores das ações orçamentárias. Cada natureza de despesa sendo discriminada, a modalidade da aplicação, o identificador de resultado primário, os valores de incentivos e isenções fiscais, os subsídios e todos os outros gastos indiretos agregados como proporção do produto interno bruto, ou seja, que a gente saiba, somando todo o investimento em educação no nosso país, discriminado pela natureza da despesa, o quanto do PIB a gente realmente gasta com educação. É uma emenda muito simples de ser acatada, só para saber o quanto a gente investe na educação brasileira e que o governo pode cumprir sem ter nenhuma despesa, só para a gente ter um indicador. Esse é o destaque de número 31, seu relator. Outro destaque, o de número 32, é o destaque que trata também sobre um mínimo de investimento em educação e pesquisa e em desenvolvimento, que a referência seja a lei orçamentária de 2019 e que a gente retome um prejuízo bilionário de mais de 100 bilhões de reais em perda em investimento em educação, em pesquisa, em ciência e tecnologia. Daqui a 10 anos, senhor presidente, senhor relator, a gente vai estar vivendo num mundo de inteligência artificial e de automação. Se a gente não investir na educação estruturante agora, o Brasil vai estar fadado a ser um país que vai sobreviver de renda mínima, que vai sobreviver de esmola dada por países desenvolvidos, porque os nossos alunos e os nossos profissionais não vão ter a qualificação necessária, não vão ter a mão de obra qualificada para ter um emprego no futuro. Por isso é tão determinante, é tão decisivo que esse investimento seja feito agora, para que daqui a 10 anos a gente esteja preparado para o mercado de inteligência artificial, para que a gente esteja preparado para o mercado profissionalizante e peço apenas que dê licença aqui à minha frente, para que eu possa enxergar o relator. Obrigado. Senhor relator, é fundamental esse investimento agora para que daqui a 10 anos a gente tenha a possibilidade de que os nossos alunos de hoje, de que as gerações de hoje possam ter uma mão de obra qualificada no mercado de trabalho do futuro. Um outro ponto, senhor presidente, como eu disse, nos últimos 8 anos o investimento em educação, ciência e tecnologia caiu 100 bilhões de reais, 100 bilhões de reais. E isso está causando hoje para o ensino superior a chance até inédita de que dezenas de universidades sejam fechadas. Hoje a universidade já não tem recurso discricionário para fazer pesquisa, agora ela não tem recurso sequer para pagar bolsa, permanência para os seus alunos, que já é pífia, que já é um valor mínimo de 400 reais, que inclusive tem outro destaque que trata disso para que esse valor seja corrigido. Um aluno universitário que comprove que é pobre, que tem uma renda familiar per capita insuficiente, sobreviver na faculdade com 400 reais por mês é inviável. A gente está pedindo para que esse aluno que se esforçou para chegar na universidade, seja obrigado a largar a universidade no meio porque não tem recurso para se manter lá. Por isso que eu peço, senhor relator, que seja acatada também essas emendas que garantem o reajuste da bolsa permanência e que garantam também o investimento mínimo de 2019 corrigido pela inflação. A gente não está pedindo aumento, a gente está pedindo a manutenção do que foi o investimento em 2019 corrigido pela inflação. Outra emenda que não tem impacto financeiro orçamentário nenhum, zero, senhor relator, que poderia ser acatado por vossa excelência e feito pelo governo sem nenhuma dificuldade maior é a de que todos os projetos de lei e medidas provisórias que acarretem em renúncia de receita da União e que essa renúncia de receita acarrete uma diminuição da transferência para os estados e municípios que a União mostre quanto será essa perda. Ou seja, sempre que o governo publicar uma medida provisória ou que um deputado aprovar um projeto de lei que vai diminuir o repasse do FPE, que vai diminuir o repasse do Fundeb, que vai diminuir o repasse do FPM, que a gente tenha um impacto específico da educação do quanto vai deixar de ser investido na educação pelo Estado e pelo município por essa renúncia de receita. É outra emenda que não tem nenhum impacto orçamentário e que poderia também ser acatado por vossa excelência. E para defender agora, senhor relator, uma das emendas que considero, se não a que considero mais importante de todas, que é a do destaque de número 35, é a de garantir que não haja contingenciamento para nenhuma despesa da função educação. O relatório de vossa excelência já avançou muito em relação ao que o governo enviou. Vossa excelência já colocou que não pode ser contingenciado o recurso para a educação básica, não pode ser contingenciado o recurso para o ensino profissionalizante e não pode ser contingenciado o recurso para o ensino superior, o qual eu parabenizo a vossa excelência por essa iniciativa e agradeço por ter acolhido parcialmente essa emenda. Mas eu chamo a atenção, senhor relator, para esse destaque que tira todas as despesas da função educação, da possibilidade de contingenciamento, porque ficou de fora do relatório de vossa excelência a educação infantil e a educação especial. A educação infantil de quem tem entre 0 e 6 anos de idade vai poder ser contingenciada de acordo com o relatório de vossa excelência. E eu conheço vossa excelência, sei que vossa excelência não é inimigo da primeira infância, não defende de nenhuma maneira que as mães mais pobres não tenham acesso a creche, creio que no máximo pode ter sido um lapso, um erro da assessoria, porque a gente sabe que a lei de diretrizes oscermitários é gigantesca. Vossa excelência não tem como ter plena consciência de exatamente tudo que está no texto. Mas permitir o contingenciamento em creche, permitir o contingenciamento na ação de educação infantil de 0 a 6 anos de idade, quando 90% do cérebro se forma, quando o prejuízo posterior é irrecuperável, é insanável, quando a gente está com analfabetismo infantil de 40%, me perdoe, senhor relator, mas isso não é razoável. Não é razoável que a gente condene as crianças mais pobres a sofrerem com os cortes mais profundos no orçamento, as crianças mais pobres a sofrerem com os cortes mais brutais do orçamento. E mais, a educação especial também, senhor relator. Crianças com deficiência física, crianças com deficiência psicológica, crianças que, além de tudo, além de sofrerem com todas as dificuldades impostas pelas suas doenças, ainda não têm a condição de pagar por uma escola privada. Essas crianças da educação especial, também no relatório de vossa excelência, vão poder sofrer cortes por parte do Ministério da Educação. Eu entendo que houve um avanço monumental por parte do seu relatório, excetuando o ensino profissionalizante, o ensino médio, o ensino básico e as universidades. Mas a educação infantil e a educação especial não podem ficar de fora, de nenhuma maneira. Nem que a gente contingencie antes, coloque uma condicionante, que nem está na minha emenda, nem que seja algo como a complementação de votos de vossa excelência, que só possa ser contingenciada a educação para crianças deficientes ou para crianças de 0 a 6 anos de idade, depois de contingenciar todo o orçamento secreto, ou depois de contingenciar despesas inúteis, como a despesa do cartão corporativo, que bate recorde agora, ou mesmo que só possa ser contingenciada a despesa com crianças com deficiência ou de 0 a 6 anos de idade, depois de cortar salário de deputado, qualquer medida que não coloque como primeiro lugar no corte da educação crianças com necessidades especiais. Que não coloque em primeiro lugar no corte da educação a educação infantil de 0 a 6 anos de idade, senhor relator. Eu entendo que vossa excelência pode ter a sensibilidade de acatar essa emenda e que o presidente da república pode não ter essa sensibilidade e pode derrubar com o veto. Mas aí nós vamos brigar com o presidente da república, aí nós vamos lutar para derrubar o veto. Mas eu peço que pelo menos o Congresso Nacional, esta casa, passe o recado de que o Congresso é contra a corte em educação para crianças com deficiência, o Congresso é contra a corte para crianças de 0 a 6 anos de idade, que é justamente o que a nossa Constituição diz para nós darmos prioridade e é justamente a educação que a gente menos investe. Outro setor que ficou aberto para corte e contingenciamento é de estatística, é o de pesquisa para saber quais são os nossos indicadores. Não tem como fazer política pública para educação, senhor relator, sem indicador. A gente hoje não tem um indicador de educação infantil, a gente está voando às cegas. O governo aumenta o gasto, diminui o gasto, contrata professor, demite professor, mas não sabe o que está funcionando e o que não está funcionando, porque a gente não tem indicador. Se a gente permitir que, mais uma vez, como o governo fez nos últimos três anos, sejam feitos cortes e contingenciamentos para os indicadores escolares, a gente não vai saber qual é a situação da nossa educação, não vai saber onde investir, não vai saber onde tirar, não vai saber como fazer política pública. É uma questão básica e não é um dos maiores gastos, pelo contrário, o gasto para fazer pesquisa vale muito a pena. O gasto para saber como vai a nossa educação é fundamental para a gente fazer política pública de educação. E, para terminar, senhor presidente, defender que seja feito reajuste na Bolsa de Permanência. Como eu disse à vossa excelência, o valor é o mesmo desde 2013. Desde 2013, há quase uma década, o estudante universitário pobre que consegue ingressar numa universidade, que é a exceção da exceção, para a vossa excelência ter uma ideia, um estudo do Instituto Mercado Popular mostrou que a chance de um aluno com renda familiar per capita de até 400 reais, familiar per capita de até 400 reais, entrar na universidade pública é de 2%, é quase zero. A gente está falando desse aluno que conseguiu superar 98% das chances do destino e da sua vida contra ele, e conseguiu fazer parte desses 2% de alunos mais pobres, a gente está falando que esse sujeito vai ter que largar a faculdade porque a bolsa dele é só de 400 reais. A gente está falando desse sujeito que realizou o sonho da vida dele, ele vai ter que largar a faculdade, vai para um trabalho informal, e vai para um trabalho de baixa qualificação, e vai perpetuar um ciclo de desigualdade social e de miséria, porque o governo, desde 2013, paga a mesma miséria como Bolsa Permanência. Esse aluno não consegue sobreviver com 400 reais, senhor presidente. Esse aluno, muitas vezes, pelo Sisu, vai estudar fora da sua cidade, como eu estudei no Colégio Técnico Público da Unicamp, fora da minha cidade, e disputei uma bolsa de 400 reais para tentar continuar estudando nesse colégio. Eu sei como os alunos, assim, a tapa, disputam essa bolsa de 400 reais, mas só 400 reais eles não conseguem sobreviver. Não basta, senhor relator. Por isso, de todas as emendas que destaquei, em defesa, muitas delas nem de minha autoria, mas de outros parlamentares da Comissão de Educação, e fiz uso de um instrumento até pouco comum, que é o destaque de presidência de comissão permanente, que eu não sei qual foi a última vez que foi apresentada na Comissão Missa de Orçamento, mas fiz essa última tentativa, sem nem ser membro da comissão, utilizando esse instrumento regimental para fazer um apelo à vossa excelência. Dessas 20 emendas, pensando no futuro da educação brasileira, pensando na educação básica, na educação infantil, na educação especial, na educação superior, no ensino técnico e profissionalizante, que a gente dê uma perspectiva para as próximas gerações, para o nosso país, e que a gente não jogue todo esse dinheiro no ralo com corte e contingenciamento para financiar base política de parlamentar, que a gente nem sabe para onde é que esse dinheiro está indo. Obrigado, senhor relator, e obrigado, senhor presidente. Eu vou acatar o 31, vou acatar o 34, o 35 parcialmente, e o 33 sobre a tecnologia. Muito obrigado, senhor relator. Destaque 31, 33 e 34, pela aprovação integral dos destaques. Os senhores e senhores deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação no Senado Federal, as senhoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, o destaque parcialmente acatado de número 35, pelo relator de autoria do deputado Kim Kataguiri, na representação da Câmara dos Deputados. As senhoras e senhores deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, na representação do Senado Federal, as senhoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Destaco que os destaques de número 24, 25, 26 e 27 já tinham sido acatados pelo relator no seu voto complementar. Agora, o destaque 31, 33 e 34 foram aprovados também por unanimidade em ambas as casas e o 35 parcialmente. Aprovado. 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 E aí